Do campo e da cidade para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora. E não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência. Um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht. Que dizia numa situação aonde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que no fundo ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa. Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia. E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte. É verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é ousada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas, ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fumina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte, um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta.